Fala, torcida Alvinegra! Tudo bem com vocês, galera? Vim aqui rapidinho, um plantão urgente, né? O Botafogo acaba de contratar por empréstimo até o final do ano o volante Matheus Frizo. É um volante de 22 anos, o volante é do Grêmio, tá? Eu acho que jogou pouquíssimo no Grêmio. O Renato Gaúcho subiu ele, tá? Depois o Grêmio emprestou ele para o Atlético Goianiense, não teve muito destaque. Depois ele volta para o Grêmio, o Grêmio repassa ele para o Vitória da Bahia. Ele jogou a Série B o ano passado, fez 17 jogos, ele deu 4 assistências, tá? Ele teve uma média de 88% de passes certos. Então ele é um volante que tem um bom passe. 4 assistências em 17 jogos para um volante. Eu acho um número muito bom, tá? Ele é um jogador jovem. Realmente a gente não conhece o jogador, tá? A gente procurou pesquisar rapidamente para dar uma informação para vocês. O que eu sei é que quando ele subiu, ele tinha um valor de mercado de 270 milhões. E o Renato Gaúcho tinha muita esperança e ele era muito promissor, mas até agora ele não vingou. Então os números dele pelo Vitória, 17 jogos, 4 assistências. E 88% de passes certos. Parece ser um volante que tem um bom passe, né? A característica do time que o Freeland quer montar é um time de posse de bola. Então tem que ter volantes que saibam ter um bom passe, saibam dar um bom passe, né? Então é um jogador desconhecido, jovem. A gente fica com medo porque o Botafogo passou a temporada toda contratando jogadores desse tipo. Então dá um frio na barriga na gente. Mas seja bem-vindo. Espero que consiga vestir bem a camisa do Botafogo e consiga fazer uma boa temporada. Galera, um abraço. Saudações da Minegras.